Música Quando dois corações se encontram A vontade de Deus é assim O amor é bem forte no ar E vem pra ficar é perfeito Não tem fim Foi assim entre você e eu Nosso amor vem da parte de Deus Por isso eu quero viver Ligado em você e sonhar E revistar nosso sonho de amor Pouco a velha e o céu Pouco a estrela e o céu Pouco o sol e o seu amor Pouco a velha e o céu Pouco o sol e o céu Pouco o sol e o céu Eu sou um anjo de você, no meu lar. Não, eu vou É um anjo de você. Eu sou um anjo de você, no meu filho. Amar Como a teia do meu Como estrela do céu Como o sol e o calor Foi assim que eu morri E me descanso E eu feliz Nos uniu neste amor Fale-me Fale-me Neste tempo real De todo o meu Sou eu E estou ao meu lado E eu estou a me Como o sol e o calor Fale-me Fale-me E o sol e o calor Fale-me 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 Criar, 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 criar Oh, 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 oh Benilson, receba esta homenagem com muito carinho, pois você é muito especial para todos nós. Benilson, receba esta homenagem com muito carinho, pois você é muito especial para todos nós. Benilson, receba esta homenagem com muito carinho, pois você é muito especial para todos nós. Benilson, receba esta homenagem com muito carinho, pois você é muito especial para todos nós. Mas digo que te amo e que lhe desejo que a vida lhe reserve somente coisas boas. E eu tentarei fazer o melhor para que este dia possa ser especial e que você possa estar feliz. Benilson, reconheço que os meus dias ficam melhores tendo sua companhia, sua presença amiga, seu carinho que me faz um bem enorme. E eu só quero retribuir a você o que tem de melhor. Este dia é importante por sua causa. É você especial para mim e para muita gente. E com certeza será recompensado com muitas alegrias. Parabéns e feliz aniversário. É o que desejamos com muito amor e carinho. E aí Boa noite! 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 O Senhor foi enviado sem me ator E você fez me enviado pelo meu Senhor Por seu corpo, sem dúvidas, eu adoro Abraçando o meu peito, uma dor Novo aguarda que ela seca, tem uma dor Mas ela vive assim, eu sempre adoro Você é minha tempestade, não sei Mas eu desculpo o meu desejo, me batendo bem Amar no fim, deslizei pelo que é Só pra Bela, Benítez Só pra Bela, só pra Bela Me sinto tão amado, super bem Com o coração da gente, quando vem Alguém vai se divertir, um grande amor Com a vida da manhã que você chegou É uma hora que cabeceia de amor Uma foto sobre o que eu disse Minha vida foi linda e se realizou Com o presente de a Deus, meu Senhor Por seu corpo, sem dúvidas, eu te amou Alguém vai se divertir, meu peito, uma dor Novo aguarda que ela seca, tem uma dor Mas ela vive assim, eu sempre adoro Você é minha tempestade, não sei Eu desci, eu desci, me batendo bem O tamanho, sim, eu desculpa, um dia Hoje, na ..? Amém. Amém. Mas vai ainda, tem que chegar no claro. Depois chama aí, ó. Uuuuuh... Migo. É que uma negócio, menina. É que uma... é a mãozinha, nina. A gente faz o espaço de luz. Uhuuuh. Estou ligando. Foi um aniversário do VNews. Um abraço